Olá, bem-vindos a mais uma live da consciência, onde a gente traz temas que são às vezes um pouco fora do comum, do senso que as pessoas imaginam, que são informações onde a gente encontra com facilidade, porque o nosso objetivo é justamente trazer novas formas de pensar, se a gente fica acessando sempre os mesmos conteúdos, que são os que chegam com mais facilidade aí para todo mundo, a gente acaba não tendo novas opiniões, não repensando algumas coisas que a gente acredita, então a gente gosta de trazer temas diferentes e hoje a gente trouxe o tema de castração, a gente convidou a veterinária Mariana Malaco para participar, para trazer essas informações para a gente e o objetivo aqui não é a gente se posicionar contra ou a favor da castração, a gente causar uma polêmica, a gente quer realmente trazer essa nova consciência, trazer estudos que às vezes são acessíveis só a quem está dentro da área, quem é veterinário ou só quem entende inglês e a gente quer facilitar esse acesso, facilitar esse conhecimento para estimular o pensamento crítico mesmo e para que a gente possa começar a começar a tomar decisões mais assertivas ou que estão mais de acordo com o que a gente gostaria, com o que a gente imagina, então realmente é para expandir a consciência, para trazer mais conhecimento aqui de uma maneira mais fácil, mais acessível. A gente vai convidar a Mariana para participar aqui, a gente começar a falar. Faça ou não faça, né? Nosso principal objetivo sempre é empoderar mesmo as pessoas, empoderar você, até mesmo se alguém te der uma recomendação desse lado de faça ou não faça, você saber julgar se isso é bom ou não para o seu caso. Exatamente, a gente não ficar só sujeito a, igual os cachorros, né? A obedecer. Então, a gente tem que poder pensar um pouco mais e ter esse senso crítico. Bem-vinda, Mari! Bom dia! Olá, bom dia, pessoal! Tudo bem? Tudo ótimo! Obrigada de novo por aceitar o convite e por conseguir encaixar na agenda aí de última hora. A gente agradece muito. Não, mas eu falo que alguns temas a gente tem que encaixar de todo jeito, que é muito importante, né, da gente trazer. Eu que agradeço pelo espaço. É, foi meio que esse, foi meio de supetão, né, porque a gente viu a sua postagem e a gente falou, nossa, a gente precisa trazer isso, muita gente precisa ouvir o que a Mari tem para falar, porque é algo que mexe com a gente, a gente às vezes, né, em atendimento, assim, a gente já lidou com casos de pessoas que não receberam ajuda, porque um profissional chegou e falou assim, não, sem castrar, eu nem começo, sem castrar não tem jeito, você já fez errado. E aí a gente falou, não, a gente precisa trazer isso para mais pessoas acessarem esse nível de consciência que a gente viu até na sua postagem. Sim, sim, sim. E eu falo que é como se fosse até uma sentença, né, é, olha, não está castrado, não tem jeito, vai ter um monte de problema. Eu sinto que até muitos tutores no consultório, quando é esse tema, quando eu pergunto, né, na anamnese ali, ó, é castrado, a pessoa se sente, tem um nível de constrangimento de falar que o animal não é castrado. Eu falo, gente, tá. E quando eu explico que é um bom caminho, né, também ali, a gente começa a conversar, a pessoa fala, nossa, mas eu achei que era obrigatório. Então era um pré-requisito para ter um animal, né, então desconstruir essa ideia é muito urgente, né, eu falo muito isso no meu dia a dia aqui também. Eu ia falar, a gente volta com várias coisas, a gente também fica nos extremos, porque aí a gente já pegou pessoas que ficaram sem graça de falar que castrou, ai, castrou, porque eu não sabia, porque eu adotei, já veio casar, né, — Ah, não, tá tudo bem. — Sim, é, também. — É, até na postagem, nessa última que eu fiz, tiveram algumas pessoas que mandaram, nossa, eu sou um poço de arrependimento, nossa, não devia ter feito isso. Nossa, eu falei, gente, calma, não é uma sentença de vida ruim, de morte, não. A gente tem como manejar isso, claro. É complexo, nunca é fácil, mas não é uma sentença, né, então muita gente carrega essa culpa ali, porque castrou, porque tem um animalzinho que... A gente vem de uma cultura muito, eu falo, muito vertical, assim, muito paternalista. Eu falo que a saúde hoje, tanto para humanos, para animais, enfim, a saúde de forma geral, eu entendo como uma coisa só, ela tende a ser muito paternalista, né, então é como se o profissional ali, o médico, soubesse tudo, fosse detentor de todo o conhecimento do mundo, e aí ele vai ditando regras, ó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, e é à mercê de regras e de protocolos, de receitas de bolo, que uma figura ali superior a mim vai me passar, né, e se eu sair um pouquinho fora daquilo ali, ou tentar encaixar na minha vida, na minha realidade, é como se eu tivesse errado, né, então eu falo que a nossa medicina hoje é bem nessa configuração, infelizmente, a gente está ainda construindo uma medicina nova, uma medicina do amanhã, né, eu falo, mas é uma construção ainda. Isso, e aí, por isso que a gente volta desses temas, né, justamente para a gente sair também disso, é certo ou errado, e mostrar o quanto também os nossos organismos são muito mais complexos, e uma coisa influenciando a outra, e para além da culpa, para mim, o mais legal de falar sobre isso é a gente entender mesmo o que está por trás, porque que às vezes o nosso animal se comporta de determinado jeito, ou tem determinada doença, e qual a correlação disso, porque a gente colocou tudo em caixinhas, né, então é como se a castração fosse só tirar a capacidade reprodutora, e não fosse influenciar em mais nada. Aí o comportamento virou só reforço e punição, né, é só você reforçar o comportamento, fazer o treino que resolve. E não, né, está tudo integrado, vai muito além de só essas caixinhas. Então, é realmente trazer esse olhar mais integrativo, assim, para mim, uma das maiores motivações. Aliás, até assim, não sei se eu vou te botar numa posição aqui mais delicada, mas eu queria até ajuda para entender de onde vem essa recomendação, assim, essa regra geral de precisa castrar, porque a gente até, vamos entregar um pouco a idade, assim, a gente pegou, eu tive, minha primeira cachorra não foi castrada, até realmente precisar já, com mais idade, acho que ainda está isso também, e a gente passou por essa transição de, não, todo cão precisa ser castrado, para frequentar a creche precisa ser castrado, para entrar num parque, às vezes, não aqui no Brasil, mas tem lugares que precisa ser castrado, aí eu queria entender, qual a sua visão sobre isso, assim, porque que isso virou essa doutrina tão fechada, assim. — Uhum. Antes, assim, Guilherme, eu amo as posições de fragilidade, sabe, dessas, gerar polêmica em discussão, eu acho que a gente cresce muito, sabe, nessas discussões, então eu amo as perguntas, o que eu não sei, eu vou atrás, eu gosto muito dessa discussão, mas eu penso que, assim, essa visão maniqueísta, né, de extremos, sim, não, preto, branco, eu sou contra, eu sou a favor, já é cultural aqui no nosso país, já é assim para muitos aspectos da nossa vida, enfim, na abordagem de saúde também, mas a gente teve, em 1969, se eu não me engano, ou então, até um pouquinho antes, se não me falha a memória, um trabalho em que é cheio de viés, cheio de coisas questionáveis ali, um N muito pequeno, que demonstrou, né, que as cadelas castradas tinham uma chance bem menor de desenvolver tumor de mama, então o pessoal se apegou a esse trabalho, o que é curioso, porque hoje em dia a gente vê um movimento que às vezes a pessoa nem se importa muito com a questão científica, assim, pessoas que não têm essa tendência, mas que se apegaram a esse artigo, esse único artigo, muito antigo, e começaram a replicar isso. A gente, muitos colegas, e essa questão cultural, né, de extremos, a gente se apega muito à receita de bolo, porque de fato é mais fácil, é mais cômodo. Então, se a gente sai da faculdade, na faculdade é assim, né, a gente aprende receitas prontas, e é como se a gente pudesse encaixar isso para todos os animais, em todos os casos, é algo muito generalista. Então, a partir desse estudo, eu falo, os professores aprenderam dessa forma, então eles passam dessa forma também, as coisas para mudarem, e a gente ser amante disruptor, está vindo agora essa onda, né. Então, vem muito desse artigo, desse trabalho muito antigo, né, falando ali da probabilidade menor de desenvolver tumor de mama. Então, muitos colegas se apegaram a isso, isso é replicado para os tutores, assim, sempre tem algum tutor que já ouviu falar desse trabalho, e, olha, nem ouviu falar, mas nem sabe por que que está castrando, né, mas vai nessa onda. Então, tem esse trabalho muito antigo, o pessoal se apegou. O que acontece é que, depois desse trabalho, houveram muitos outros trabalhos, muitos outros estudos ali, com muito menos viés, com mais detalhamento, mais específicos, assim, e as pessoas não consideram, né, mas hoje, a gente já sabe que, por exemplo, a gente pode reduzir numa castração de uma canela em 6% a chance de um tumor de mama, mas eu posso estar aumentando. A gente tem um trabalho, se não me falha a memória, de 2016 ou 2017, mostrando que você vai diminuir 6% a chance de um tumor de mama, porque, de fato, alguns tumores de mama são beneficiados, o aparecimento deles pode ser evitado, né, com a supressão de alguns hormônios, né, alguns, não são todos, mas você vai aumentar em 10% a chance de ter aí doença endócrina, alguns problemas ortopédicos, a gente pode ter uma série de outros tumores, né, então, o mastocitoma, o osteosarcoma, a gente pode ter uma série de outras doenças, comprovadamente ali com a castração, com a supressão hormonal. Então, isso não é considerado, sabe, apegou-se a uma informação muito antiga, e isso foi sendo construído, mas eu vejo que é algo que é muito característico da nossa sociedade, assim. Tudo que tem protocolo e tudo que é receita de bolo tem uma falsa, eu falo que é uma pseudo-saúde, uma falsa impressão de tá tudo certo, então, eu tô no caminho certo, é isso aí. Mas a gente tem que entender que cada animal e cada contexto é muito único. Então, a gente, eu falo que a castração, ela é uma das decisões mais complexas que a gente tem, assim, dentro da medicina veterinária, porque é irreversível, né? Assim, a retirada das gônadas ali, aquela supressão hormonal é irreversível. A gente, ainda que a gente tenha ferramentas de tentar ajustar a nível hormonal, repor alguma questão, é difícil, é caro, é complexo. Então, eu falo que é a decisão mais complexa do que a gente tem pra tomar. É como se eu estivesse falando pro tutor qual escola que o filho dele tem que estudar, o que o filho dele tem que comer, como é que vai ser a rotina da casa dele e a gente não tem esse poder, né? Então, é muito, muito complexo. Mas eu acredito que vem daí, sabe? Esse histórico de tem que castrar. É obrigatório pra ter um animal, você castrar esse animal. Não tá tudo errado. Então, eu acho que vem muito dessa ideia antiga. É, tem um comentário aqui falando que até em Portugal também é assim, né? Então, não é uma questão só aqui do Brasil. É cultural, né? Eu já pensei em alguma... Eu tenho até um ponto bem importante, mas que eu não vou trazer ainda, que eu gostei de falar sobre isso. Você falando me veio até mais algumas coisas. Mas queria saber, assim, o que que você vê na prática da clínica? Eu acho que não só em relação a comportamento, né? Eu vejo o lado comportamental bastante complexo de avaliar separadamente. Então, nos estudos, assim, né? A gente isolar que tal coisa comportamental tem relação ou não com a castração por si só. É um pouquinho complexo, mas até tem alguns estudos. Mas queria saber na prática, assim, como que tá sendo, o que que você tá vendo ou o que que você acessou de estudo que pode ser legal para as pessoas entenderem melhor também. E aí eu vou trazendo junto aí alguns pontos disruptivos e polêmicos. Gente, assim, todos os dias chega para mim no consultório casos que, às vezes, eu paro e falo assim, não tô nem acreditando nisso, né? Mas já peguei animais, assim, de dois meses já castrados que já vieram do criador castrado. Isso é muito comum, sabe? A gente fala assim, parece que é algo, nossa, esporádico. Não, é comum. Chega animal castrado já para mim com dois meses. Então, e a pessoa acha que é isso, porque o criador falou, ah, tem que castrar, porque tem que castrar, aquela coisa toda. Já manda tudo pronto. E a pessoa acha até bom. Fala, ah, que bom, já vem castrado, não vou ter esse trabalho, né? E aí, explicar toda aquela condição daquele animal, tanto para um desenvolvimento físico, às vezes, raças grandes, assim, já castradas muito cedo. Eu tenho uma grande preocupação com isso. Explicar esse desenvolvimento físico, as implicações, o impacto para a questão cognitiva daquele animal também, é bem difícil, é bem complexo. Então, na minha rotina, tem de tudo. Tem esses animais castrados muito precocemente, a castração pediátrica, que eu acho que não deveria nem existir, né? Mas, enfim, muito comum. Eu tenho visto os efeitos. Por que eu falo com os tutores? O efeito, talvez, de uma castração, de uma supressão hormonal, ele não vai ser instantâneo. Não vai acontecer em um mês, dois meses, né? Pode ser que demore um tempo. Então, lá na frente, talvez o tutor não vai nem relacionar com aquele evento, com aquela cirurgia, você entende? Às vezes, nem o colega veterinário que está atendendo vai relacionar, sabe? Vai procurar outras causas daquela situação. E, na verdade, a gente vai ter todo o impacto dessa supressão, dessa mudança aí no corpo. Claro, igual a gente, vocês estavam falando, não é só a castração, tem uma infinidade de outras coisas que influenciam, por exemplo, o aparecimento de um tumor, que é algo que é cada vez mais frequente na minha rotina, né? As neoplasias, as doenças endócrinas. Então, muito animal jovem com diabetes. Então, assim, sabe? Animais de 3, 4 anos com diabetes, com hiperadreno. Então, assim, é algo assustador. A gente vê muita incidência de mastocitoma, de neoplasias que a gente não tinha tanto costume de presenciar ali, sabe? Mas, claro, não é só em função da castração. Eu falo que todas essas doenças degenerativas ou doenças que têm esse curso aí endócrino têm uma influência multifatorial, né? Então, o ambiente que esse animal vive, as intoxicações que ele está exposto, a alimentação desse animal, né? Então, tudo está envolvido para o aparecimento ou não de alguma doença. A expressão genética ali desse animal também, né? As tendências genéticas, mas também como a gente modula essa expressão genética que eu também faço toda a diferença. Então, assim, na minha rotina tem de tudo. Eu tenho recebido muito ultimamente realmente a questão comportamental, sabe? Até animais que já fazem acompanhamento com comportamentalistas, mas que a pessoa fala Ah, não sei o que eu faço. Mas quando você vai lá olhar o histórico, o primeiro ano de vida daquele animal, foi totalmente, assim, conturbado. Teve a expressão hormonal, mas teve várias outras questões também. Então, na minha rotina hoje, o que eu tenho pegado muito são realmente, de fato, as consequências de problemas comportamentais, a pessoa que já não aguenta mais e está naquele puro suco do caos, né? Que eu falo. As doenças endócrinas vindo cada vez mais cedo, as neoplasias vindo cada vez mais cedo, os problemas ortopédicos também. Então, a gente tem... Nossa, tem muita incidência dessas questões. E muitas vezes eu olho, assim, e falo, poxa vida, dava tanto para a gente evitar, sabe? Algumas questões ali. E acaba que a gente gera... A gente tem um manejo muito equivocado, assim, nesse início de vida. Ou até mesmo depois. Eu tenho pacientes, por exemplo, um shih tzuzinho, esse é o mais recente, assim, ele tem 11 anos. A pessoa quis castrar ele, castrou ele. Passou algum tempo, aí, de fato, os efeitos são rápidos, né? Ele está ali com uma sarcopenia, uma perda muscular muito intensa, dor para todo lado, o colapso de traqueia piorou, problemas cardíacos pioraram, ele desenvolveu hiperadreno, tudo isso em curto espaço de tempo. Então, qualquer indicação para esse cachorro castrar, ele não tinha nenhuma tumoração, ele não tinha nenhuma neoplasia, nada em testículo, nada em nada. Ele era saudável, só ele já estava caminhando para a fase da terceira idade, que a gente chama assim. A pessoa foi e achou por bem, teve uma indicação, castrou esse animal. Então, não só no início da vida, a gente observa falhas de manejo, manejos equivocados, em qualquer fase da vida. A gente tem essa questão. Mas, assim, na minha rotina clínica, eu tenho de um tudo, assim, sabe? Aparecendo em função desses manejos conturbados, por assim dizer, né? Tem muita variedade, assim. Mas a questão comportamental, cada vez mais, vindo bem forte. A gente tem que ter realmente esse amparo de colegas, né? Como vocês, eu indico muito. Porque tem coisas que a gente tem limitações, né? E a gente tem que, a gente tem que sempre ter essa abordagem multidisciplinar também para ter um curso bacana, né? É. E o que eu vejo muito, o que eu fico sempre pensando, é que me instiga muito a estudar e a trazer temas e a gente repensar. E, de novo, né? Não é o objetivo a gente condenar uma escolha ou outra, porque eu acho que, hoje em dia, o que eu vejo muito nas pessoas é isso, assim, é todo mundo se sentindo mal porque seguiu orientações e aí fala, nossa, estou fazendo tudo errado, e agora? Ou não sei mais o que fazer. E, para mim, é muito nítido que a gente vem em um caminho onde a gente, teoricamente, tem cada vez mais informação, mas os animais e até os seres humanos, eles estão se tornando melhores, mais equilibrados e mais saudáveis, né? Então, tem alguma coisa errada nesse caminho que a gente percorreu até agora e a gente precisa preparar para pensar exatamente no que a gente está fazendo. Então, é muito nesse sentido assim, o legal, a gente veio castrando os animais com um determinado objetivo e a gente está vendo que talvez esse objetivo não está sendo atingido. Vamos parar e pensar o que está sendo feito, né? E tudo bem, como você falou, não é o fim do mundo, existem situações que são realmente muito importantes, né? Então, animais resgatados, animais de abrigos, animais de rua, somos a favor de castração, né? Acho importante deixar claro que não é que... Nossa, que absurdo castrar os animais. Sim, sim. Mas a gente tem que entender que são situações diferentes também, colocar as coisas dentro dos contextos, né? Então, não é só uma coisa ou só outra. Eu acho que vale até comentar para quem não viu qual foi a postagem que a Mari fez, que foi correlacionando com um problema comportamental humano, um médico indicar que esse humano esteja esterilizado, né? Que até é muito ansioso, muito agressivo. Exato. Então, vamos lidar com ansiedade através de entrar na faca, sabe? Então, é... Nossa, e muita gente... E sempre tem, né? Quando a gente faz uma postagem nesse sentido, sempre tem pessoas que concordam, que discutem, mas tem outras que criticam super. Nossa, tiveram várias críticas. Uma moça até falou que absurdo fazer essa comparação pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falo, gente, mas para mim é muito plausível e eu acho que facilita tanto para as pessoas trazerem para a realidade quando a gente começa a fazer esse tipo de comparação. Porque eu falo, gente, eu sou ansiosa, mas se eu fosse lá castrar, tirar meu útero, meu ovário, será que eu vou ficar melhor? Né? Então, tem que trazer muito dessa consciência. E eu falo muito que isso foi uma construção também para mim, eu acho que uma desconstrução, na verdade, porque eu falo que a gente tem sempre esferas, né? Esferas que circundam a decisão pela castração ou não. Então, assim, não é uma decisão fácil, a gente falou aqui, não é uma decisão direta que eu vou só... Vamos castrar ou não vamos castrar. Não é assim, é complexo. Então, assim, eu entendo que existem essas... Desde essas esferas, né? A gente tem a questão da saúde pública, então, controle populacional, animais que não são domiciliados ou que são domiciliados, mas que o tutor não tem algum controle daquele animal, animal que fica fora de casa o dia inteiro, a pessoa nem sabe onde é que ele fica, animais de pessoas que moram nas ruas, de pessoas que são acumuladores. Eu sou totalmente a favor da castração nesses casos, porque precisa ser assim, né? Não é que esses animais não vão ter o impacto da supressão hormonal, eles vão ter, só que, num contexto de saúde pública, é importante que a gente faça esse controle com toda certeza, né? Eu penso que tem uma outra esfera, a esfera aí da questão individual de saúde. Então, tem animais que têm condições específicas de saúde em que a castração é indicada. Então, assim, as pessoas pensam, ah, você é contra ou a favor? Eu falo, não é um jogo de futebol, não. Nenhum profissional da saúde tem que ser contra ou a favor, né? De nenhum procedimento. É um procedimento e tem suas indicações e tem as suas contraindicações que pouca gente fala. E é o que eu venho trazendo para os tutores. Então, a questão dessa esfera da saúde individual é, se o indivíduo tem, por exemplo, aí, uma hiperplasia prostática ou tem algum tumor de mama, eu suspiro a favor, vamos específico, né? Alguma infecção uterina a gente vai ter que castrar, a gente vai ter que indicar esse procedimento. Então, é uma outra esfera também e essa foi a minha grande desconstrução porque a gente tem aquela questão de ter sempre o controle e, olha, a medicina vertical que eu falei antes, né? A gente aprende, assim, esse mecanismo na faculdade e a gente vai levando. Então, essa outra esfera que eu penso que existe muito, que circunda essa decisão é uma esfera que o veterinário não tem muito controle, né? Não deve ter mesmo nenhum controle que diz respeito aos tutores, à família que recebe aquele animal. E aí, tirando os nossos julgamentos, se aquela pessoa tinha que ter ou não um animal, muitas vezes é um doutor que tem intolerância, por exemplo, comportamentos que são naturais, mas que não vai tolerar uma marcação de território, não vai tolerar um sangramento pela casa, não vai tolerar comportamentos de monta, enfim. Então, é uma escolha que é do tutor e o veterinário cabe ali a gente guiar as informações ali, nem guiar as informações não, mas oferecer as portas ali para que a pessoa investigue e se debruce sobre aquilo, entenda o que ela está fazendo, as consequências, mas muitas vezes a decisão não vai ser nossa, a gente não tem controle sobre isso, é uma decisão do tutor. Então, são várias esferas que circundam aí essa escolha, né? Então, por isso se torna complexa a decisão. Não é como era uns anos atrás, sabe? Só cartas e vamos embora. Não é assim, né? Mas isso de... Para mim é isso, é informar, falar, olha, são essas opções, esses são os prós, esses são os contos. É dentro da sua vida, do que você acredita, o que você acha, né? Minha opinião, talvez. É que aí entra, a gente até fala nisso numa aula que a gente deu no nosso espaço lá, que é sobre o... E eu não gosto muito até mais de usar esse termo porque ele foi meio banalizado, mas é uma visão holística sobre uma tomada de decisão holística no sentido que você tem que olhar tudo o que influencia a vida do animal e a vida do sistema da família onde ele está inserido, né? E seria muito simples e que acontece, infelizmente acontece, em muitas famílias, essa terceirização da decisão, né? Então, eu vou me respaldar no que alguém está me falando. Às vezes, é isso, um adestrador que eu chamei aqui para me ajudar com um problema e ele fala, ah, ele precisa... Sem castrar, eu nem começo esse trabalho. E aí, então, como está dito, então, não tem mais jeito. Então, está decidido e, sabe, a pessoa, sei, não, mas foi o profissional que indicou, foi tal. Quando, na verdade, acho que é até o que a gente começou falando aqui na live. A grande meta da gente é realmente empoderar as pessoas para essa tomada de decisão, de avaliar individualmente se faz sentido ou não, né? Tomar, fazer isso com o próprio cão, com o próprio gato, enfim. Com certeza. E quem mais vai conhecer o contexto de vida daquele animal também do que a pessoa que mora com ele, né? E as possibilidades daquela pessoa. Essa semana, no consultório, recebi uma família, uma tutora, assim, ela foi por uma indicação de um adestrador mesmo para castrar o animal dela, fazer exames para castração. Aí a gente foi investigar, né? Porque o motivo, ela falou, não, porque ele sobe muito escada o dia inteiro subindo escada. Eu falei assim, mas... Aí eu falei, mas qual que é a indicação? Não, porque ele vai... É o adestrador, né? O orientou a gente que vai ser melhor para ele não subir. Eu falei, ah, não, realmente a indicação dele está correta. Daqui uns meses ele vai estar obeso, sentindo um monte de dor que não vai conseguir subir escada mesmo, né? Mas, assim, se for esse objetivo, ele está correto. Mas eu fiquei super assustada com isso e conversando com a tutora, eu vi na cara dela, assim, a informação chegando. Ela falou assim, doutora, eu não sabia que não era assim, eu não sabia que tinha questão de hormônio, nem sabia que isso existia, mas eu achei que a gente tinha que fazer para poder continuar o trabalho ali, comportamental. Eu falei, gente, qual que é o sentido? Só que, assim, a minha lida com os meus tutores é muito essa, né? É uma medicina muito mais horizontal e co-participativa que eu falo. Então, o doutor tem uma função muito proativa nos tratamentos, né? De tudo que a gente conversa, eu falo que a gente divide a responsabilidade, né? Justamente porque as escolhas são tomadas em conjunto e muitas vezes eu nem participo, não. Eu só dou a informação e falo, ó, isso aqui é decisão de vocês, eu não vou influenciar. Aí a pessoa fala, mas o que você acha? O que você acha que eu faço? Na minha opinião, eu falo que, às vezes, não tem sentido porque é a vida daquela pessoa. Quem vai lidar com as consequências de tudo isso no futuro, próximo, né? Ou mais tardio vai ser aquela pessoa, aquela família, não sou eu, entendeu? Então, é muito isso, de compartilhar e ter uma medicina muito mais horizontal, né? De co-participação mesmo. E aí, aqui, até, queria trazer um pouco o que me veio, né? Essa provocação, mas que também acho ser realmente importante, que nessa de ser tudo colocado, ah, então vamos castrar para prevenir problemas de saúde, ou vamos castrar para resolver um problema de comportamento, a gente está tomando uma decisão que a gente está meio que tirando todo o resto das coisas que estão por trás disso. Então, prevenção de problemas de saúde envolve um estilo de vida adequado, um cuidado emocional adequado, uma vida saudável, não você tirar um órgão. Sim, sim, não faz sentido, né? É por si só, né? Pensa isso simplificando, é lógico, mas é assim como o problema de comportamento. Então, se eu tenho um animal inseguro que está marcando o território e eu vou castrar ele para ele parar de marcar o território, eu estou tirando o que me incomoda, mas o emocional desse animal não está sendo atendido, né? Então, isso acaba sendo uma decisão mais cômoda, porém, eu acho que falta esse, assim, tudo bem, você quer castrar por tais motivos, mas vamos cuidar das outras partes também, porque elas também vão influenciar, a cadelinha pode não ter problema alterino, mas ela vai ter outros problemas se você não cuidar do estilo de vida, né? Então, vai tão além, assim. Ele não vai ser mais seguro se ele não tiver o hormônio em circulação no metabolismo dele. Na verdade, eu acho que até às vezes a gente está só tirando a estratégia que ele usa para lidar com a insegurança, E aí a gente pega... Sim, sim, o mecanismo. Aí, para mim, aí entra a correlação com o comportamento humano, que talvez muitas pessoas ficaram até chocadas na sua postagem, de que nota? Vai comparar com humanos ansiosos? E sim, imagina o quanto é prejudicial um ser humano viver anos com um estado emocional negativo, ruim, ativo. É um estresse crônico, né? Então, os animais, eles têm esse sistema emocional igualzinho na cabeça deles. Então, se não trabalhar essa habilidade emocional, essa questão emocional, não é um órgão a mais ou a menos, né? Não é uma parte dele ali que estando presente ou não tirar o estímulo hormonal que vai ajudar ele a não viver sob esse estresse crônico. Talvez ele só não vai demonstrar, a gente não vai mais observar alguma estratégia que ele antes estava lidando, usando para lidar com tudo isso, né? Com certeza. E eu falo assim, os hormônios são os mesmos, é a mesma composição, sabe? Lógico, são sistemas diferentes, mas os hormônios são os mesmos, né? E eu sinto que existe também essa falsa ideia de que vou tirar um órgão, posso relaxar, estou tranquilo, igual a questão das vacinas, dei um monte de vacina, estou tranquilo. Nada mais importa, eu estou blindando esse meu animal aqui e essa ideia é muito perigosa, né? Porque de fato a gente tem que cuidar de todo o resto. Então, por exemplo, eu brinquei com esse post porque é uma condição até minha. Eu tive já eventos de ansiedade extrema alguns anos atrás e por quê? Não era só porque eu tinha hormônios em excesso, com certeza, meu cortisol estava altíssimo, né? Eu fiz exames altíssimos, eu falava, meu Deus, então a solução seria tirar meu útero, meu ovário? Não, né? A mediação ia ficar prejudicada muitas vezes, né? Possivelmente. Mas o que o meu médico conversou comigo? Olha, Mari, alimentação é exercício físico, você vai reduzir sua carga de trabalho, você vai tentar mudar isso, mudar aquilo, sabe? Então, fazer ajustes de vida do entorno ali, sabe? Para que tenha impacto na questão orgânica, fisiológica. Então, parece até que a gente se esquece da fisiologia, sabe? quando a gente sugere uma coisa dessa, eu fico impressionada porque como é possível a gente ignorar a bioquímica, a fisiologia de um animal indicando algo que talvez ali eu sei do impacto ou não considerando todo o resto também, sabe? Que cerca aquele animal. Então, eu falo que toda escolha vai ter as suas responsabilidades. Então, a pessoa que escolheu castrar um animal, precoce ou não, ela tem que lidar com as consequências daquilo ali e saber quais são as consequências é o primeiro passo, né? Então, ela vai ter que lidar com aquilo ali e a pessoa também que optou por não castrar um animal tem muitas responsabilidades também, né? Então, toda escolha vai ter esse ônus, né? E bônus também. Então, tudo isso tem que ser considerado com toda certeza, né? É aí que eu queria, até agora eu não sei, assim, eu queria entender onde as coisas mudaram na raiz da coisa. Por exemplo, minha primeira cachorrinha que minha família era criança, ficava enchendo o sapo dos meus pais, eu quero um cachorro, eu quero um cachorro. A nossa decisão foi baseada nisso. É melhor um cachorro que fica demarcando dentro de casa, que tem essa cheia, não que é uma certeza que isso vai acontecer, né? Não é todo macho inteiro que demarca dentro da própria casa, isso. mas é uma preocupação real das pessoas, ou eu quero lidar com o cio de uma fêmea. Nunca veio esse lado assim, eu não caso, e aí, isso era final dos anos 90, assim, e aí agora não tem nem mais esse questionamento, é mais qual raça, eu adoto, eu compro e tal, não tem mais esse olhar de eu macho ou uma fêmea e com as peculiaridades desses animais serem inteiros e qual o desafio que a gente escolhe enfrentá-las. Sim, eu vejo muito porque, assim, tudo mudou muito, né? A nossa relação com os animais mudou muito e vem mudando muito ao longo do tempo. A gente vê que, antigamente, né, os animais, o cuidado até com os animais era muito diferente ali, o olhar para a saúde deles era muito diferente. Se a gente falasse de alimentação bioapropriada, meu Deus do céu, e um tempo atrás, antes disso, os animais comiam o resto de comida e comiam, então as coisas vão mudando ao longo do tempo. Hoje os animais estão muito, não só dentro da casa, eles fazem parte de uma família, sabe? Uma estrutura familiar mesmo, eles têm um local diferente do que era antes, né? Hoje tem até a denominação, a gente não é mais dono, a gente é tutor, a gente tem toda uma questão que envolve ali esses animais. Então, eu acho que parte muito também da mudança de consciência das pessoas. Eu vejo muitas pessoas, hoje em dia, isso também, aí já era uma outra polêmica, né? Muitas pessoas aí escolhendo as raças de cães, comprando animais de forma consciente, porque conhecem a raça, as propensões da raça e se sentem mais seguras nessa escolha do que, por exemplo, adotar um vira-lata, sabe? Um SRD. Então, não julgando que é certo e que é errado, mas assim, existe uma mudança de mentalidade ali, estrutural, eu falo, né? Então, os animais vieram do quintal para dentro da casa, para dentro da casa vieram para a estrutura familiar. Então, tem pessoas que já colocam os animais numa outra posição, também não julgando e nem entrando nisso, né? De se está certo ou está errado. Eu acho que fica bem claro as minhas opiniões sobre isso, mas a questão da humanização também, aí tem coisas benéficas e coisas não tão boas, né? Envolvendo aí essa nova estruturação de mentalidade. Mas tudo foi mudando muito ao longo do tempo, até mesmo a questão de cuidados, assim, com esses animais. Então, eu vejo muito que foi, realmente é um marco, né? Os animais, a forma que a gente lida com eles ali e o espaço que eles ocupam nas nossas vidas mudou muito, assim, de um tempo para cá e vem mudando cada vez mais, né? Então, imagina só. Vai seguir mudando, né? Vai seguir mudando. A gente vai. A informação agora, talvez daqui a um tempo sejam outras coisas, eu acho que esse é o principal, é a gente não ficar preso no que era, né? A gente seguir estudando e criando novas ideias, novos conceitos, mudando de opinião, né? Acho que isso é o mais importante. Porque esses prototolos e caixinhas, eu acho que, nossa, ingesta muito tudo, né, Alida? Então, eu falo assim, a gente começa a sair de uma receita de bolo e vai criando outras formas, né? De fazer, de lidar com eles e se relacionar também. Eu ia até perguntar se você já sente que agora a gente tá, né? A gente saiu do extremo de não castrar, não ter muito esse cuidado, os bichos de rua ficando de qualquer jeito e tal, e daí a gente foi pra aquela, precisa castrar de tudo, não, todos os animais precisam ser castrados, caça filhotinhos, já sai do canil castrado. Você sente que agora a gente tá voltando pra um equilíbrio? Às vezes, chegam tutores já com uma consciência maior, já, né, conhecendo um pouco mais o que tá por trás dessa tomada de decisão, você consegue ver se a gente tá... Sim, Aham, sim. Ah, e porque antigamente, eu falo assim, uns dois, três anos atrás, eu sinceramente ficava assim, ai, meu Deus, eu tô, eu tô, é, 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 sabe, dando muito em ponto de faca porque ninguém vai querer saber do que eu tô falando, ninguém vai querer saber desse modelo, mas hoje, eu acho que é um processo, a gente tá ainda começando a mudar as coisas, ainda falta, porque eu sinto que, enquanto eu tenho muitos tutores que já me procuram, a maioria dos meus tutores, já vem com uma consciência, assim, gente, tem tutor que me dá aulas, aulas e aulas, assim, eu falo, gente, essa pessoa já sabe muita coisa, sabe tudo, já vem pronto, sabe, pra mim, só de alguns ajustes, assim, eu fico impressionada e muito feliz, ao passo que também eu tenho tutores que chegam totalmente ignorantes no sentido de não ter informações que eu consideraria básicas nos dias de hoje, sabe, tem pessoas que não acessaram essas informações ainda, sabe, porque estão no modelo antigo de cuidados, de saúde, então, eu vejo muito extremo ainda, tem extremos demais, igual esses tutores que chegaram pra castração porque subia escada demais, né, tem outros que já vem, não, Mari, olha, eu atendi essa semana uma tutora, gente, eu falei assim, meu Deus, perfeita, ela comprou, ela comprou um cachorrinho, um border collie, que a massa já mexe em volta de polêmicas e aquela coisa toda, mas desde filhotinho, ela queria que ficasse mais tempo com a mãe, o criador não queria, queria já empurrar pra ir embora logo, e ela percebeu que esse animalzinho passou por muitos traumas ali naquela casa, que ela tirou o animal da casa com desespero, só que ela já tem toda uma consciência, falou, Mari, eu não castrei, não vou castrar, vacina, eu fiz o protocolo todo, mas estou fazendo sorologia agora, alimentação natural e passeios, e a questão comportamental sendo assistida também, eu falei, meu Deus, ela está pronta, olha o nível de consciência, sabe, mas tem tutores que a gente ainda tem que começar do básico, mas eu acho que é toda uma construção, e eu falo que é muito, é compreensível, porque é uma quebra de paradigma muito grande, a gente vem assim, de um histórico, de realmente um animal de quintal, comendo angu, e começou a brigar, deixa que resolve, um resolve com o outro, e criando animal, e deixando, reproduzir, adoidado, a gente vem de uma cultura, e de uma estrutura muito diferente, então quando eu pego e falo, olha, a castração não é obrigatória, tem prosa e contras, a pessoa fica assim, o quê? Não, não é o que eu conheço, não, a gente quebra todo um sistema mental ali, né, e cultural daquela pessoa, então tem extremos, mas as coisas vão mudando, hoje em dia, eu atendo em muitos lugares diferentes, assim, então eu percebo que tem perfis diferentes de tutores, né, então tem um local que eu atendo que o perfil dos tutores é realmente esse, de ainda achar que a castração é obrigatória, castro animal idoso, castro animal com dois meses, e vacina doidada, e aquela confusão, e aí é um trabalho mais árduo ali, né, para aqueles tutores, mas eu também tenho locais que eu atendo em que os tutores já vêm prontos, né, igual essa tutora, já vêm sabendo muita coisa, já vêm informados, e eu acho que esse é o ponto, empoderar as pessoas de informação para que elas decidam o que é melhor para os seus animais, né, a gente vai dando as informações, o que vai mudando, porque tudo muda tão rápido, então às vezes sai um trabalho que a gente fala, meu Deus, né, não era assim um tempo atrás, e agora? Então a gente vai passando essas atualizações para os tutores, trazendo e colocando a ideia de que existem outros caminhos que eles não conhecem, talvez, para que eles tomem a decisão mais acertada para eles, para o contexto deles, então tem os extremos, mas não está certo. Quem não faz a mínima ideia até agora, né, que a gente ficou falando, a gente falou um pouquinho, mas quem não faz ideia, assim, fala, nossa, estou aqui perdido, eu sempre achei que era legal, não faço ideia, por exemplo, quais são esses contras, ou como perguntaram ali, tem alguma idade, dá um geral, tem como se dá um resumo geralzando, assim, para as pessoas entenderem um pouquinho, então, prós e contras, né, mistos? Eu falo assim, que hoje em dia, até mesmo dentro dessa medicina mais funcional, por assim dizer, né, mais abrangente, a gente tem colegas que também são mais radicais, sabe, falam, não, castrar é só se tiver piometra ou se tiver alguma doença, só, mas eu sou muito flexível porque o corpo, eu penso que o corpo é muito flexível e cada caso é muito único, então tudo tem que ser avaliado de forma individual, junto com o veterinário, mas a decisão, junto ali com o tutor, é sempre que a gente puder individualizar, e aqui eu não estou falando de saúde pública, que é aquela esfera grande que a gente falou, que a gente realmente não tem muitas opções, né, eu estou falando de um animal domiciliado, que tem tutor, que é saudável ali, enfim, a gente tem hoje estudos e eu acho que até uma grande lacuna que está sendo aí suprida aos poucos é que a gente tem ainda mais trabalhos que comparem de forma longa, assim, raças, idades, seja mais específico, a gente tem trabalhos, muitos trabalhos, correlacionando a castração com raças, né, alguns com idade, mas são poucos, então acho que falta ainda a correlação com a idade, para a gente poder bater o martelo, sabe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o ideal é que a gente sempre, se possível, sempre espere esse animal atingir a maturidade ali, sexual dele, porque a gente vai ter a dispersão desses hormônios que vão ser super importantes para a construção da parte cognitiva desse animal, da construção do físico desse animal, para que a gente tenha a influência hormonal positiva no crescimento desse animal e construção ali cognitiva dele. Então, para algumas raças, a gente vai ter esse período até um ano, para outras um ano e meio, dois anos, sabe? Então, a gente vai muito de acordo com a fase de, com a verdade mesmo ali dele, aquela primeira, momento de dispersão hormonal. Quando não é possível a gente esperar, né? Então, por exemplo, eu tenho muitos cães inteiros que eu não quero ter filhote e a gente sabe como é complexo lidar também com cães inteiros em grupo. É difícil, não é fácil, não. E, não sei, eu não quero filhotes, enfim, a gente tem que castrar esse animal. Aí é uma condição à parte, né? Então, tem pessoas que vão castrar antes de um ano, antes de dois anos de vida. Se puder esperar, ok. A gente tem alguns estudos que, por exemplo, correlacionando a idade ali, né? Com a castração, que mostram, por exemplo, o vira-lata caramelo. É sugerido que se espere, pelo menos, até um ano de vida ali para que a gente tenha uma dispersão hormonal bacana, uma construção ali muscular e óssea adequada, sabe? Então, até um ano, seria o ideal ali para esses cães. Outros estudos mostram que, por exemplo, raças como os goldens não deveriam nem ser castrados, sabe? Porque a gente já tem as evidências suficientes para entender que, provavelmente um golden caçado em qualquer fase de vida dele, ele vai ter a chance de desenvolver desplasia coxifemoral, que é o clássico, né? Dos goldens. Hemangiosarcoma, mastocitomas, uma série, lipomas diversos ali, mas doenças endócrinas também. Então, a gente vai ter um prejuízo sabidamente ali, é só esperar mesmo que vai acontecer nessas raças maiores. Então, os pastores, por exemplo, também, a gente, se puder evitar a castração, ótimo. E aí, assim, eu falo que como, eu sei que fica muito específico para o tutor entender, mas se, quanto mais tempo eu puder esperar para essa castração, melhor, porque eu dou mais tempo para aquele corpo se construir, sabe? De uma forma bacana. Esses animais que são castrados de forma pediátrica, a gente tem, de fato, e a gente tem, eu até acho que coloquei a referência do estudo, mas depois eu posso mandar também, a gente tem, de fato, as evidências mostrando que esses animais de castração precoce vão ter um prejuízo na formação cognitiva deles, na formação... Eu estava pensando isso, porque nos seres humanos, o córtex testontal, ele só termina se desenvolvendo depois da adolescência, depois do nosso pico hormonal. Adolescente é todo inconsequente, então a gente ainda não tem essa formação. E aí a gente vê realmente cães que acabam tendo esse sistema límbico, que é o emocional muito mais ativo, e aí se tornam mais medrosos ou mais venciosos. E a gente nunca correlacionou com isso, né? Fala, nossa, é óbvio estudando a parte de neuro, mas aí na prática a gente não correlaciona, ela é mais medrosa. E nesse trabalho, tem até um trabalho que eles demonstraram que foi um trabalho até bem longo, assim, com um N bem bom, mostrando que realmente os animais castrados de forma pediátrica muito precoce, eles tiveram aumento em agressividade, principalmente direcionado a pessoas, tiveram aumento de reação a gatilhos, por exemplo, de sons mais altos, de chuva, né, trovão, e ficaram extremamente mais ansiosos. Então, a supressão hormonal nessa fase, ela sempre vai ser maléfica, gente, eu falo sempre. é uma substância que faz parte da fisiologia. Se eu estou tirando, tem consequência, obviamente. A gente não pode achar que vai ser tudo bem, porque não vai. Lógico, tem formas de conciliar outras coisas, de remediar depois, tem, mas assim, vai fazer falta. Então, nesse trabalho, e tem vários outros trabalhos mostrando o aumento da ansiedade, ansiedade por separação, um animal que vive sob um estresse muito intenso, crônico. Aí, a partir disso, a gente vai ter outros problemas, né? Então, imagina um cortisol altíssimo todo o tempo. O cortisol é necessário, lógico, mas imagina um cão sob influência inflamatória o tempo inteiro, né? A longevidade desses animais, a saúde desses animais. Então, quanto mais tempo a gente puder esperar nesse primeiro momento de vida desses cães, um ano, um ano e meio, dois anos, a depender da raça, enfim, quanto mais puder esperar, melhor, sabe? e pensar bem nessa decisão. Então, eu acho que tem muita essa confusão, né? Tem trabalhos que, esses trabalhos mais antigos, falando aí, ah, antes do primeiro cio, diminui. Nesse trabalho antigo, eles falam isso, né? Que vai diminuir muito a chance de ter piometra. Lógico, vai tirar o útero, não vai ter como inflamar o útero, mas tem como inflamar o coto, né? Então, tem piometra de coto, então, assim, ninguém faz era isso, né? Só que ninguém fala também das consequências. Então, vai prevenir, alguns tumores de mama, né? Eu falo que sempre, a gente não pode ser extremo também, né? Tem realmente tumores que são, a gente pode prevenir ali o surgimento, a gente tem evidências mostrando, com a supressão hormonal. porém, tem consequências para outras doenças também. Então, o que eu vou escolher, sabe? Então, vai muito dessa questão. Então, quanto mais tempo você puder esperar, melhor, para fazer esse procedimento. E, o pessoal está gostando, obrigada pelos comentários, pela participação, a gente está vendo tudo. Eu ia só falar, assim, que a gente já precisa ir encerrando, embora eu ficaria horas. mas eu ia perguntar, bom, já castrei. Meu cachorro já é castrado, não tem mais jeito, né? Já foi. E agora, assim, o que que você sugere? O que que a gente pode fazer, talvez, para tentar diminuir esses efeitos colaterais? Como que, o que que a gente pode, né? Manejar aí na rotina, com o animal, para a gente melhorar isso, diminuir a chance de ter esses efeitos? Igual a gente falou, não é uma sentença de morte, né, Caís? De vida ruim, diz, né? Nossa, vai morrer. Não. Hoje, a gente já tem disponível, a gente tem como mensurar esses hormônios, qual é o nível. Eu falo que o corpo é muito, muito inteligente, então ele vai criando mecanismos de compensação daquela supressão hormonal. Acontece que eles vão ser eficientes até certo ponto, tem um limite, né? Então, o corpo vai tentando compensar, compensar, chega um ponto que ele não tem mais recurso. Então, vai ter deficiência, com certeza. Então, a gente tem como fazer a mensuração hormonal, mas antes de tudo isso, de pensar em reposição hormonal, eu vou explicar. Eu acho que é essencial a gente pensar no contexto de vida que a gente está falando aqui o tempo inteiro, né? Então, como é que é a nutrição desse animal? Como é que é o ambiente desse animal? Como é que é a questão emocional, mental, cognitiva desse animal? A gente considerar ajustar tudo isso antes para esse animal, porque eu estou compensando de outra forma. Tirei ali a gônada, mas eu estou compensando de outra forma. Ainda depois disso, a gente tem como mensurar esses níveis hormonais, fazer toda essa estruturação. Não é só a testosterona, o estradiol, né? Não é só isso. A gente tem outros hormônios para a gente poder considerar que são importantes ali. Por exemplo, o colesterol, muito importante para a formação, a síntese da testosterona, né? E considerar tudo isso, se eu detectar que realmente tem uma falha ali hormonal grave e esse animal precisa de uma suplementação, uma reposição, é possível fazer hoje em dia, né? A gente tem os hormônios bioidênticos, que são moléculas que são muito semelhantes às moléculas originais, né? Elas são as moléculas originais, na verdade, não são sintéticas. Então, a gente tem um efeito muito interessante essa reposição. Acontece que, né? Tudo tem um porém. Acontece que é uma modulação ainda bastante cara. Sempre que a gente fala de hormônio, vai ser bastante caro. Então, é oneroso, não é acessível para todo mundo ainda. Em algumas cidades, a gente não tem as farmácias que manipulam, porque a manipulação é muito específica. Então, tem que ter um laboratório específico para aqueles hormônios. Não pode ter contaminação. Então, ainda é um pouco complexo para ser acessível. Mas existe essa possibilidade, ela é muito bacana. A gente tem resultados excelentes. Mas, claro, nunca vai ser como o original, né? Eu falo. Mas a gente tem como sim promover uma vida muito boa, uma vida muito saudável e longeva também para esses animais. Não é o fim do mundo, não é o fim da linha, não. Sabe? A gente compensa de outras formas. Pode falar, pode falar. Eu ia falar isso. Você falou de promover uma vida boa. Eu acho que a grande sacada é essa. A maioria das tomadas de decisão em relação à castração é com medo de algo ruim acontecer. E eu acho que precisa essa virada de chave na cabeça dos tutores, dos profissionais. Não, é um caminho muito mais saudável a gente promover a saúde do que a gente se proteger de alguma doença. A doença, ela é consequência de uma saúde não boa. de uma saúde que está aberta às vezes a um probleminha se instaurar ali naquele organismo. Então, eu acho que é muito essa virada de chave da medicina mesmo, como em geral, como você falou, as coisas que a gente ouve na faculdade, pesquisas que se baseiam. Não estamos aqui falando ah, o profissional que indica está errado e tal, porque é a formação que a gente recebe. É a grade curricular às vezes dos cursos, né? É a informação que é mais difundida. É o que é difundido. Eu acho que é uma parte dos conhecimentos novos ainda estão em inglês, né? Ainda não estão nem acessíveis para quem não sabe outra língua. Então, para mim, assim, resumindo um pouquinho também, acho que é entender mesmo que nem tudo está sempre certo, nem tudo está sempre errado. A gente começar a construir esse pensamento mais crítico, entender o que está por trás de tudo e que está tudo conectado, né? E se que você castrou ou se você ainda não castrou, eu acho muito legal procurar profissionais e aí não dá para querer resolver tudo com uma coisa só, né? Eu indicaria que é o eixo de neuroimuno-endocrinologia, né? Mas no sentido de algum profissional que entenda da parte comportamental, da parte de nutrição, da modulação intestinal e tudo, e um clínico, porque aí eu acho que você consegue entender também... É isso. Então, tá, por exemplo, eu tenho um golden castrado. Poxa, então vamos estimular determinadas musculaturas, vamos estimular determinados comportamentos, colocar um tapete em casa para ele não ficar escorregando. Eu tenho... Pegar o intestino. É, eu tenho... Vamos cuidar da alimentação para melhorar. Vamos ver uma reposição hormonal. Ou eu tenho um cachorro que foi castrado muito cedo e ele morre de medo, ou ele é muito ansioso. Então, vamos todos os dias estimular o desenvolvimento desse córtex frontal dele, estimular essa cognição. É um trabalho para sempre, né? Então, entender que tem como a gente ir ajudando, mas precisa dessa proatividade e de profissionais que tenham essa consciência, né? Com certeza. E eu falo isso. Acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar sempre, né? Esse empoderamento de informações e de... Até não é nem tanto de informação que a gente já tem muito acesso a informação, mas eu falo essa... Acaba ficando... Nossa Senhora, sobrecarregado. Mas eu falo que esse bom senso e esse costume de questionar... Eu acho que o medo, o medo, a indústria, assim, essa questão dessa cultura, dessa pseudo-saúde, ela se vale muito do medo. Então, joga o medo para a pessoa, o pânico. Às vezes, não tem nem sentido, mas a pessoa está em pânico. Então, ela vai aceitar qualquer coisa. Então, você no medo, no pânico, você vai, seu senso crítico dá um tchauzinho e vai embora. Então, é a gente treinar realmente o senso crítico e o questionar. Eu falo, não acredito em nada que eu estou falando. Gente, pesquisa depois e vai pensando, mas será? Mas por quê? Sabe? É estimular isso nas pessoas. É exatamente isso, né? Esse questionar que a gente tem que tirar o medo, sem ter medo de nada. A gente tira esse medo e traz a proatividade, né? focar no que de bom dá pra ser feito, né? Exato, exato. Não é ficar chorando as pitangas. Ah, eu quero treinar. Não, agora foca no daqui pra frente. Não tem outro jeito, né? É isso. E assim, é melhor saber. Agora você sabe que pode fazer uma coisa. O pior é chegar lá e falar, nossa, eu não sabia. Há quem acha a ignorância e uma bênção, né? Tá isso. Tem essa lenda. Eu não sou desse tipo. É, tem essa lenda. Agora você fala, ixi, eu sei, agora não tem como eu não saber, né? Pronto, aí é outro mood. Até eu acho que além, você falou, a gente tá falando da informação, né? Realmente, eu acho que tem cada vez mais informação, mas eu acho que o nosso objetivo, o nosso, e eu sei que o seu também, não é fazer mais informações, é trazer mais conhecimento e mais consciência. Pra mim, essa é a diferença. Informação por informação, realmente, assim, nossa, você lê de tudo, o tempo todo. É integrar isso, colocar em prática, ver o que que tá acontecendo na nossa experiência e trazer isso de uma maneira mais como uma consciência mesmo. Isso é o que tá acontecendo. Agora vamos ver o que a gente, como que a gente pode seguir a partir daí. É isso, é bem isso. Ai, Mário, amei. Eu também, gente. Ai, muito obrigada. Eu adorei, assim, o convite, o espaço pra falar disso. Eu amo falar, né? Todo mundo sabe. Mas falar desses temas importantes, eu acho tão essencial, assim, nossa, que a gente vai jogando nossas sementes, né? Então, não, agradeço demais pelo espaço. Eu amo o trabalho de vocês, meus autores também. Então, ai, é um casamento muito bom. Nossa, adorei. A gente, com certeza, vai abrir aí novas ideias, novas oportunidades, antes de trazer mais assuntos que a gente também ama. E como a gente tem também esse trabalho que se correlaciona, eu acho que ajuda muito as pessoas a entenderem cada vez mais também como tá tudo interligado. Espero que todo mundo tenha gostado, que tenha trazido mesmo essa consciência aí pra gente realmente começar a repensar. Então, de novo, não é pra ser contra, a favor, julgar, apontar o dedo, é começar a questionar um pouco mais e trazer mais aí a nossa experiência também de uma forma mais acessível, né? Isso. Isso. Obrigada, então. Muito obrigada, gente. Até. Ótimo final de semana pra todo mundo. Um beijo. Tchau. Tchau.